Duvida, hein? Eu nunca vou pisar lá Eles nunca vão chegar em lugar nenhum, não Sério, tem certeza que você vai? Aquela casa é imunda Aqueles moradores lá? Tudo flopado Essa é a minha opinião e ninguém vai mudar Quem são eles, mona? Chegaram agora Essa é a mansão privilégia Que vivem parando Sai da frente, é o trem Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá? Perdo perdido com os cria do cruzeiro do Neymar Tô perdido com os cria do cruzeiro do Neymar Eu te pegando bolado é o barulho que a minha cama tá fazendo Eu te pegando bolado é o barulho que a minha cama tá fazendo Não precisa parar, continua gemendo LUI! Pasapun Ai pasapun Ai pasapun Ai pasapun Papaleta esp её still Errou! Novidades na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fio, cê tance, tudo isso sua amiga contou Não bebo, só tran Cê gula, cer, cê tance, tudo isso sua amiga A Bomba nisso uma sé musstabe Pra que ficar dando show Se minha pussy te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Cheia de sintomas de Nem que morenice a desfazer a morenoquim Nem que morenice a desfazer a morenoquim Quero ser minha gris, a forma de vermelho Passa na frente do gondi, jogando o cabelo No insta, manda foto, na frente do espelho Esqui gelo no copo, louca linda, me mandando Esse é pique de verão, é a rederva, manda pra tu Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Cuidado com a lapada Toma, 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 toma Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar, vai ter que sentar Vai ter que sentar, vai ter que sentar Você vai ter que sentar If you see us in the club, it'll be nice to realize If you see us on the floor, you'll be watching all night We're the other boys, we're the other people coming back to me We'll see you on your body, we're the other people coming back to me Banta, banta Bateria envolvente, na mala é molência, no bitch ela senta e representa Senta, 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 senta Senta, senta, senta e representa Sentadão Repelim pra original, fala que eu tô cansado Pedro Sampaio, vai Toma, toma, toma Toma, toma 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 Toma